A Câmara Municipal de Vereadores de Caçador retornou de maneira oficial os trabalhos do Legislativo. A sessão inaugural foi levantada na tarde da quarta-feira, dia 1º de fevereiro, em memória ao ex-vereador Dirceu Edson Pavelski. A homenagem está prevista no artigo 70 do Regimento Interno do Legislativo e é destinada à memória de pessoas falecidas que prestaram relevantes serviços ao município ou à Câmara. Já a primeira sessão de trabalhos foi realizada nesta segunda-feira e o prefeito Alencar Mendes se fez presente. Para o prefeito, o diálogo com a Câmara e o repasse de informações sobre as obras e serviços que estão em andamento são de extrema importância. As coisas estão acontecendo, aquilo que precisa de alguma correção está sendo providenciado e para isso a gente conta sim com essa parceria com a Câmara de Vereadores para poder melhorar o processo, nos fornecer instrumentos através de legislação e tudo mais que possam fazer com que o segmento das atividades aqui no município de Caçador seja o mais perfeito possível. A gente sempre está buscando a perfeição, tenho certeza que nunca vamos atingi-la, mas a nossa missão está em busca disso. Então a gente tentou fazer dessas palavras aqui junto da Câmara, desejando à Câmara de Vereadores, desejando ao novo presidente Itacir que possa ter sucesso na condução dos trabalhos, que esses próximos dois anos eles sejam de muito trabalho, muita entrega realmente para a comunidade, porque é a partir do resultado que a gente obtém que a gente consegue medir se deu certo ou não deu certo. Além da presença do prefeito Alencar, foram definidos durante a sessão ordinária os integrantes das comissões técnicas permanentes da Câmara de Caçador para este ano. As comissões têm a finalidade de examinar e emitir pareceres sobre as matérias que tramitam na Câmara, podendo propor alterações e aperfeiçoamento para que seja apreciada posteriormente no plenário. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.